TV Informativo e você no show do Daniel. Participe da promoção que pode levar você para o show do Daniel. Para participar, é necessário preencher o formulário no site da TV Informativo, informando corretamente os três códigos que irão aparecer nos intervalos da programação. Entre os acertadores serão sorteados um ingresso mezanino mais kit Daniel e dois ingressos pista. TV Informativo e você no show do Daniel.